Por quê? Porque tudo aquilo que a gente pode ver, a gente mensura, a gente coloca numa caixa. Então, se cada Deus tinha um rosto, porque era a especialidade deles, o nosso Deus não tem rosto, porque ele é especialista em tudo. Isso foi algo que me confrontou, porque eu falei assim, meu Deus, a gente tende a buscar uma coisa quando está doente, outra coisa quando precisa de milagre, outra coisa quando é isso. E o nosso Deus, ele atende todas. Um só Deus, é tão simples. Eu acho que o que me chocou foi a simplicidade. A simplicidade dobra a nossa arrogância. Sabe aquela coisa assim, é simples? Ele está aqui, ele está aqui para te ouvir, ele está aqui para suprir todas as tuas necessidades. O que mais você está buscando? Como a Bíblia diz, o que você procura entre os mortos, aquele que vive? Por que a gente está procurando falar com quem está morto? Por que a gente está procurando encontrar em estátuas? Por que a gente está procurando buscar em dinheiro? Porque os piores deuses não são os de madeira, os de barro. São os do nosso coração. Por que a gente está buscando? Ele está aqui, ele ouve. Prove de Deus nesse sentido de ser sincero, Deus, se o Senhor existe e revela a mim. Essa é uma oração que nunca vai falhar. Nunca vai falhar. Isso me chocou muito. E para você, o que te confrontou mais com a tua personalidade, com os teus hábitos? Eu acho que o perfecto é o que as pessoas estão procurando. Eu acho que você tem que fazer isso.